O Havaí também teve chegadas nesta segunda-feira. O clube ainda não divulgou nos canais oficiais do clube, mas os nomes já foram publicados no boletim informativo da CBF, já que ontem era o último dia da janela de transferências. Três reforços, os zagueiros Rafael e Wellington e o atacante Pablo Diego, que estava no Vila Nova e na atual temporada tem 31 jogos e 5 gols marcados. E nós separamos as movimentações azurras nessa janela de transferência, que começou em julho e terminou nesta segunda-feira. Olha só, vamos começar a falar das saídas. O goleiro Douglas, que foi para o exterior, os zagueiros Ayrton Colgo, que foi para o Liverpool de Montevideo e Arthur Chaves, que embarca para a Europa, o lateral Matheus Ribeiro, que foi para o Vasco, os volantes Jean Martins, que foi para o Vila Nova, os atacantes, olha só, Morato foi para o Red Bull Bragantino, Dentinho foi para o Vila Nova, Paulo Baia para o Brusque, já Vinícius Jaú para o Ituano, Copete para o Bahia e Vinícius Leite para o Novo Horizontino. Desses todos os atacantes, todos juntos, tem apenas 7 gols marcados e marcados por Copete e Morato apenas. Já de chegadas no Leão da Ilha, nessa janela, o goleiro Igor Bom, os zagueiros Wellington Ferreira, Rafael Rodrigues, de laterais Thales, que é lateral direito, e Nathanael, que é lateral esquerdo, e o volante Matheus Sarará, e os atacantes Guerreiro, Natan e Pablo Diego. Esses são os reforços do Leão da Ilha para a sequência da Série A, já que o Havaí tem aí a meta de permanecer na elite do futebol brasileiro.